Fala galera, mais um vídeo exclusivo aqui para vocês, então deixa o seu joinha, se não for inscrito se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações e agora vamos para o vídeo. Começando o evento de Samurai Shodou, como eu prometi para vocês, fazer o gameplay. E agora vamos ao que realmente interessa, colab em tudo, vamos atrasar aqui na invocação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, eu moro do, eu moro. Oh, eu moro. Bom, pelo menos é isso. Falta seis dias. E aí, na coroa nem entra aqui com bola. Não acredito, velho. Deu merda na versão japonesa, né? Bom saber. Esses bambando de maluco fica botando assim, olha aí. Aqui é de prata, né? De prata. Esse evento dá pra fazer. Esse evento dá pra fazer. Agora aquela loucura que estava antes assim de quinhentos, de... quinhentos mil não dá pra fazer nunca. Só habilitar o senhor aqui, né? E... 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 Hum. Que bom, né? É uma rocha. Isso aqui é a modboy, né? Deve ser a modboy. Hum. Tá, bora lá. Vamos continuar com o evento, né? E como não poderíamos esquecer, bora botar o cupozinho. Lembrando que dia 26 vai ter outro cupom. A partir de outro vídeo. Um. 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 só que agora eu vou fazer o seguinte agora vamos gastar o tanto do samurai, Shodom vamos ver o que vem demorou demais assim até medo só amarelo nenhum velho é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo não estou muito preocupado nem com a almarana com o Guijuru vai ficar por isso mesmo já fiz a missão do Kyo daqui a pouco vou fabricar mas vamos aproveitar agora para fazer a invocação do Tokyo Dourado para ver o que vem não sei se a única coisa que vai ser aproveitada aqui vai ser os diamantes porque vai ser bem raro vermelho aqui falei bora vou pegar agora os diamantes e vou partir logo por fabricar o Kyo fabricar o Kyo lembrando que ele recebeu o buff que a versão dele japonesa né era uma bosta tanto dele quanto da macusa tanto que praticamente ninguém usava na ranqueada é isso aí eu fiz um speed run rapidinho só para completar o mapa né já estamos aqui no primeiro capítulo já estamos aqui no primeiro capítulo já estamos aqui no primeiro capítulo como vocês sabem vão ter mais tem 3 capítulos mais um ex o ex-perte que vai vindo aqui a 6 dias então essa loja aqui não está dando para visualizar mas é bem provável que além dos itens que tem lá eles vão modificar alguma coisa espero que eles tomem vergonha na cara e botem o chiquit e os bilhetes para pegar o personagem e pegar a carta né como era de se esperar o o bode do evento é o Genjuro apesar de duas macusa deveria ser o personagem boss para a gente enfrentar mas Genjuro é bem melhor para a gente surrar todo esse time que eu vou graças a esse não só os diamantes mas também esse estoque de ouro do bônus de retorno eu consegui pegar os dois personagens além do restante que me faltavam aí é bom para brincar um pouquinho né fora isso esse evento não tem segredo mesmo na versão no ex-perte na terceira batalha e aí e aí o que tiver clã pode usar que tiver arochi pode usar basta ser somente um roxo forte não tem muito muita para isso quando estou passando os personagens eu deixo no automático aí eu uso de farm missões assim pequenas assim com personagens fáceis assim até ou a terceira batalha aqui matura é mais que o suficiente deixar ela no automático bota o que você tiver dia de samurai é até que misture aqui mesmo e deixa o lado o evento é basicamente é simples é bem mais simples do que eu vou ver tudo técnico você chega a matar z mpc básico de uma história né comparar chefe com já é foda também apesar de que já é atacar missa aí no caso o modo time attack que foi que todos os capítulos tinha geralmente dos eventos de pontuação foram jogado por terceiro capítulo terceira batalha aí no caso três as três batalhas do x tem o modo time attack aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora que eu... Eu pensei que os caras iam botar pelo menos dois bandas aqui Do Time Attack, mas só botaram um E também, né Acho que aqui não foi pra não dar spoiler Mas isso aqui só tem esses personagens mesmo Preferi botar essa formação Apesar de que só precisei do Almaro e do Kew E aí Aqui na casa vira só com o Almaro e do Kew Aqui na casa vira só contador Cadê? Ah... Aí já pegou os três bilhete Que é conectar o Facebook e compartilhar Tem cinco jogadores que tem o Facebook na sua conta, né Rebeca Evento 2 Que quer obter dois personagens do Samurai Se obter quatro, se obter os seis, né Só que isso aqui, né Aqui quem é o Tomataki Leva setenta do Kew Tá Tirando isso daqui, né Que não depende bastante da gente A gente vai ter no máximo O Amakusa Ou no mínimo O Amakusa e o Kew Mas vamos lá É, por enquanto só isso aqui Botar o meu time de AES mesmo Pra ver se faz alguma coisa, né Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Como o jogo me ama Vai dar um bocado de amarelo Um bocado de azul E eu falei o quê? Ai, meu Deus E esse, galera Esse foi o review aí do evento Desse crossover do Samurai Deu uma melhorada muito grande Em relação à versão japonesa Como eu já mostrei lá No vídeo do spoiler Tinha muita coisa Muita coisa sem noção mesmo Essa versão, pelo menos Tá Com cara de que Eles vão facilitar e muito Para que todo mundo Tenha uma Amakusa Que agora no mínimo Devo ter com o quê? Com mil oitocentos moedas Que com certeza A Amakusa vai ser dois mil Independente de Eles terem melhorado o evento, né De qualquer maneira Eles deram a possibilidade de obter uma Pabós Em várias partes do jogo Não só no evento de login Mas também Para você mesmo fabricar É bem provável que na loja Tenha ticket Para você fazer sumo de cartas Sumo de personagem, né Já que eles trancaram Com certeza eles não querem que Tenha mais spoilers, né Mas Enquanto eu e Xeno Estiverem fazendo datamind Isso daí você não pode Ficar despreocupado Que a gente vai estar sempre Trazendo novidades em primeira mão E Façam parte do grupo, né Porque Lá sempre que a gente descobre A gente já posta logo E é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu joinha Se não for inscrito Se inscreva E ative o sininho Para receber notificações E Fica aí Ligado aí Que o próximo vídeo aí É sobre cartas, viu Falou galera Fui Fica aí